Eu já discuti um pouco disso, então eu adiantei algumas das informações nesse slide Então vamos usar isso mais para sumarizar o que já foi falado Então a gente vai continuar dizendo que é ortogonal quando o produto interno é zero Mas essa interpretação geométrica não é mais tão direta Ou melhor dizendo, ela pode nem ser considerada mais válida E aí eu estou dando exemplos como se ter sempre o produto interno de um vetor com ele próprio igual a zero Quando o número de uns for par E a gente também tem essa dificuldade que se a gente quer achar, por exemplo, via uma ortogonalização de Gransmith Um conjunto de elementos, vetores melhor dizendo, que gerem um dado espaço A gente acaba tendo problema Então esses conceitos, por exemplo, de eu vou achar uma base com vetores ortogonais Acaba não tendo a facilidade que se tem quando os corpos são reais no GF12 Esse aqui é um pequeno exemplo, então vocês podem dar uma lida nisso e nos sites que eu mencionei anteriormente E aí E aí